O que é prazer, você está... Olha que elegança, meu Deus. Obrigada, é pra vir aqui na sua praça. Aliás, a praça está muito elegante, né? É, 29 anos de SBT, né? Você acredita que já passou um ano? Eu estive aqui há um ano. Eu estou muito feliz de estar aqui no SBT novamente. Ao todo, são 8 anos aqui no SBT. É, que você começou aqui. Eu me sinto tão feliz, o programa está tão bacana. Pra mim, o que você fala? Eu vejo o teu programa todo domingo. Obrigada, cara. Obrigada mesmo. Posso perguntar uma coisa pra senhora? Pode. Alguém já falou que a senhora é muito gostosa? Ai, já. É, como tem gente mentirosa, né, Flamengo? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Baby, vai. Se não, a baby vai. Se não, a baby vai. Não. Oh. Quem que é essas duas loirengues aí? Que duas? Só tem uma. Eliana, minha amiga do SBT. É a Eliana do SBT, a baby vizinha. Jura? É. É que eu tenho um programa no domingo aqui na... Me ajuda aqui dentro, que eu não estou conseguindo encoachar o meu. Olha o cheiro. É que eu tenho programa de domingo? Que é isso? Nossa, aqui eu posso te compreender. Apresenta pra mim, apresenta pra mim. Esse aí é o Saideira? Ah, Saideira. Só que ele bebe demais, viu? Bem que vai. Muito prazer. É um prazer. Opa, 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 opa. E esse aqui é bom e ela gosta. Ela que me puxou, João. Ela que me puxou. Ah, ele bebe demais. Mas você não percebe que isso te faz mal, Saideira? Quando eu bebo... Fala olhando pra lá. Quando eu bebo... Deixa eu te fazer um negócio, Tiago. Quando eu bebo... O do canal. Quando eu bebo eu não sinto nada. É, não sinto os braços, não sinto a cabeça, não sinto as pernas. Absolutamente nada, nada, nada. Ô, Jão. Eu. Ô, Jão. Mas vai. Você tá morrendo. Você sabe que beber mata os poucos, né? Mas é uma coisa que eu não tenho a pressa de morrer, tá bom? Não tem pressa nenhuma de morrer. Outra coisa, Dona Liana. Posso pedir um negócio, senhora? Vê lá, hein, rapaz. Eu queria saber se eu posso participar daquele programa que tem lá no seu programa. O quadro lá, o Romance no Escuro. É que eu tô precisando da mulher. Tô doidinho por causa da mulher. Ah, e a sua? A minha fugiu, cara. O Gil foi embora. Olha, faz uma semana que eu não durmo direito. Ah, eu entendo. Saudade dela, né? Não, desgraçado levou o colchão embora. Volta pra cá, canhão. Volta pra trás do colchão pra mim. Sim, você pode falar uma coisa, posso? Fala o que eu quiser. Fala o que eu quiser. Me xinga, me bate, me joga na parede. Mulher gosta de ser bem tratada. Mas aí, eu falo assim, João. Eu falo assim, João. Mulher, mulher é um negócio complicado demais, mulher. Nossa, olha. A mulher, pra conquistar uma loira dessas, por exemplo, o homem tem que chegar em casa cheirosinho, bonitinho assim, igual eu, assim, entendeu? Não pode nem estar com barco de álcool, não pode. Tem que estar gostoso, atlético, com a barriga de tanquinho e ainda trazer um presente pra poder conquistar a mulher. Tudo isso é sacrifício. E pra conquistar um homem, como é que faz? No teu caso, é só vim pelada com a cerveja na mão. E outra coisa, se a senhora não gostar, eu dispenso até a cerveja, pode vim só. Quando a sua mulher te conheceu, você bebia assim muito? Não, não bebia. Eu até falava assim, eu fui bebendo, aumentando a dose conforme ela foi mudando também. Ela foi mudando? Foi mudando. Tudo como? No começo, eu chamava a minha mulher, como é que eu sou romântica? Eu chamava a minha mulher de borboletinha. Ah, que amor. Chamava a minha mulher de gatinha. Boa. Agora, ultimamente, eu tava chamando ela de foquinha. Ai, cara. Que bonito. E por que foquinha? É roliça, com bigode, fedendo a peixe. Bom, é o seguinte, pra você participar do programa, você tem que passar por uma transformação. Pra começar, tem que parar de beber, né, cara? Não dá. Já, então, tá resolvido. Tá resolvido. Tá parado. Aqui, topo. Segue a chegada. Só você mesmo. Parei de abençoar. Me compre em mim, me fale a beníza. Não, não, para de me argar, cara. Minha paciência já esgotou aqui. Eu tô morrendo de vergonha. Não tem problema. Caso Alberto, eu tô indo lá pro coquetel dos 29 anos do SBC e te espero, tá? Daqui a pouco eu tô lá. E você fica... Tchau. Eu vou também, eu vou também. Eu vou também. Eu vou. Tchau. 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 Estou lindo demais, né, Jão? Tchau. 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 Eu vou falar uma coisa assim. Ela falou com o SBT pra fazer o aniversário. É, 29 anos. Hoje. É, né? É. Ah, então me dá na minha cachaça aí que eu vou tomar um gole. Ô, mas, pera aí. Você falou que ia parar de beber. Jão, são 29 anos do SBT. Você acha que eu não vou beber uma em consideração, SBT? Dá aqui, dá licença, dá licença. Vou tomar uma pro SBT. Cadê a borboletinha? Borboletinha, borboletinha, borboletinha. SBT, essa aqui é pra você. E aí